Música Olá gente bem, começando mais um vídeo aqui, mais um Stuart Gamer News Esse quadro já trago uma notícia, mas hoje já trago o lançamento oficial confirmado pela Nintendo do E-Mini O novo modelo de Nintendo E Esse quadro é o que traz uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida Que é, ele não contém conectividade com a internet Então isso representa que você não vai poder nem comprar jogos digitais E nem comprar no Virtual Console os games antigos Como também não poderá jogar online Como uma das aplicativas que eu não sei porque a Nintendo fez isso, mas tudo bem Ele é um novo modelo, ele será exclusivo e lançado apenas no Canadá Por 99 dólares Isso quer dizer 200 reais Por aí, vamos pensar um pouco na cotação Ele também deixa de trazer Os jogos de GameCube Que rodam no Wii Não rodam mais no Nintendo E-Mini Ele é um modelo um pouco menor do que o próprio Wii Ele é bem menor E ele traz um formato quadrado na cor vermelha A Nintendo não confirmou se vai ter outras cores E também se vai ser lançado em outras partes do mundo Se vai lançar talvez no Brasil, Estados Unidos Vamos supor Vamos pensar aqui Na Europa, no Japão Não se sabe ainda, a Nintendo não confirmou Só sabe-se que dia 7 de dezembro Ele será lançado no Canadá Então você que vai no Canadá Você foi realizado porque você ganhou este modelo Para ganhar, jogar isso aí, né? A gente, a próxima notícia era essa Espero que vocês tenham gostado E até a próxima